Várias são as causas do zumbido e normalmente são as mesmas das doenças que causam perda auditiva, tais como, 1, herança genética, 2, distúrbios circulatórios, hipertensão arterial, o diabetes, a arteriosclerose e a hipercolesterolemia que é o aumento do colesterol no sangue, 3, distúrbios metabólicos, especialmente da glicose, triglicerídeos e hormônios tireoideanos podem causar ou acentuar o zumbido, 4, distúrbios hormonais, 5. Doenças autoimunes, artrite reumatoide, o lúpus eritematoso sistêmico e as vasculites, 6. Remédios ototóxicos, tóxico para o ouvido, entre eles, ácido acetil salicílico, aspirina, anti-inflamatórios, certos antibióticos e alguns antidepressivos. Antibióticos como garamicina, estreptomicina e amicacina, medicamentos à base de quinino e agentes quimioterápicos são os principais exemplos dessas substâncias e 7. Trauma acústico. O estresse físico e emocional, com muita frequência, aumenta de forma importante a intensidade do zumbido. Assim, na maioria das vezes, o zumbido não significa nada de grave, podendo, frequentemente, ser atenuado com a identificação e o tratamento da sua causa. Mais raramente, o zumbido poderá ser originado por lesões dentro do sistema nervoso central, como esclerose múltipla e aneurismas.